Oi gente, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, como é que vocês estão? Iniciando aqui esse vídeo, porque hoje é um dia muito especial, hoje é dia 5 de junho e hoje é o meu aniversário, hoje é quarta-feira, gente, hoje eu estou fazendo 31 aninhos, olha só, estou ficando velha, gente, o dia desse eu estava com 18, agora já estou com 31, como assim, né, mas que Deus continue me abençoando, eu disse, eu vou, não tem nada muito importante, não sei se vai acontecer alguma coisa hoje não, gente, não programei nada, então eu só vou iniciar esse vídeo porque é meu aniversário, né, mas eu vou gravar meu dia para vocês, como é que vai ser no dia mesmo do meu aniversário, tá bom, espero que vocês gostem, vamos lá para mais um vídeo, vamos ver o que vai acontecer por aqui hoje, deixa like para mim, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, me acompanha no meu Instagram e também me acompanha no meu canal Mulher Virtuosa, o link está aqui, tá bom, na descrição, bora para o vídeo. Bom, minha gente, eu cheguei da consagração, eram as nove e meia, vocês sabem que dia de quarta-feira é dia de consagração pela manhã na minha igreja, né, que eu sou dirigente, e à noite é ciclo de oração, então hoje pela manhã já fui para a consagração com o Leonardo, aí eu já cheguei, já entrei em uma live no Instagram, que eu vou deixar essa live salva lá no meu segundo canal Mulher Virtuosa, vão para lá acompanhar, tá bom, vou salvar ela daqui a pouco e colocar lá. Quando vocês verem esse vídeo aqui, a live já vai estar no meu canal, vai lá me acompanhar. Aí eu fiz uma live, finalizei a live, né, eu fui deixar uma palavra da parte do Senhor, orei, agradeci a Deus pela minha vida, né, e já dei um café da manhã para o Leonardo, agora eu vou tomar meu café da manhã. Hoje eu não programei nada para fazer no dia, minha casa está limpa, está organizada, que eu sempre mantenho limpa, organizada, né, loucinha lavada, ontem eu gravei um vídeo para o dia dos namorados, a louça do dia dos namorados que eu lavei está aqui, tem loucinha ainda ali, tem uma sobremesa inclusive que eu gravei, gente, que sobremesa, eu comi de umas colheradas, não vou mentir, tem até aqui no freezer, olha só, hoje é meu dia, gente, hoje é meu aniversário, não mereço essa sobremesa aqui, eu comi uma ontem e hoje eu vou comer a outra, essa delícia de sobremesa que tem aqui no freezer para ela gelar, ficar bem geladinha, daqui a pouco. Aí, gente, eu vou tomar café da manhã, vou dar uma varredinha só aqui na casa, o Leonardo jogou pó de biscoito e vou botar uma mesa aqui para mim tomar café da manhã. Que foi, meu amor? Ai, quer água, mãe? Espera aí, deixa eu dar água a ele, gente, espera aí. Pronto, gente, dei água ao meu neném, o bichinho estava querendo água, minha gente, bichinho. Aí, gente, é isso, eu cheguei da consagração, eu ainda não entrei no Instagram, só entrei para fazer a live, mas eu vou entrar daqui a pouco. Gente, tem tanta mensagem linda de vocês lá, eu vou entrar para interagir com vocês, que hoje eu vou ficar o dia tranquila. Eu não programei nada para fazer para comemorar meu aniversário hoje, porque é meio de semana, né? Eu tive culto pela manhã, vou ter culto à noite, porque à noite eu vou para o ciclo de oração, então assim, não programei nada para fazer assim, tipo bolo, nada. Vocês sabem que eu gosto de celebrar, vocês sabem que eu gosto de comemorar, né? De ter a vida, gente, a gente respirar. O mais importante para mim é eu estar com vida, eu ter meu lar, ter meu filho, sabe? Não precisa de tanta coisa não, mas Deus, ele é tão bondoso comigo que desde a outra semana que eu estou ganhando um presente. Eu ganhei um presente maravilhoso de uma de vocês, minha amiga Gisele. Chegou essa semana, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Gente, que presente incrível. Eu ganhei um presente também da Diaconisa, que eu mostrei para vocês já no vídeo, que eu fui para minha irmã, ganhei um jogo de pote. Ganhei um kit, um hidratante da minha amiga Janaína, que está aqui, eu já comecei até a usar, da minha amiga Janaína. E ganhei outro presente do meu irmão, que veio aqui ontem, minha irmã e minha cunhada de Caruaruvinha era aqui ontem. Ganhei deles, então daqui a pouco eu mostro a vocês o que eu ganhei deles e o que eu ganhei da minha amiga Gisele, que eu já agradeci muito a ela, tanto no WhatsApp quanto lá no Instagram. Ela sabe que eu estou muito grata, né? Por Deus, sempre estar usando pessoas para abençoar a minha vida e alegrar a minha vida. Então, assim, o meu maior presente é estar com vida, estar com saúde, ter meu filho, ter saúde para fazer a obra do Senhor, para cuidar do meu filho. Mas Deus também enviou alguns presentes assim para mim, né? E eu fiquei muito feliz. Daí, como eu estava falando, eu não programei nada para fazer hoje, porque eu estou querendo comemorar meu aniversário final de semana. Eu estou querendo ir para uma churrascaria no sábado, hoje é quarta. Aí no sábado, como eu não tenho culto na igreja, nem dia de sexta, nem dia de sábado, aí eu fico mais tranquila. Eu estou querendo ir para uma churrascaria e comemorar. Aí se eu for, não joga a garrafa. Se eu for, aí eu gravo para vocês, tá certo? Agora, hoje, minha amiga Thalita vem para cá. Ela vai passar algumas horas aqui. Eu não sei se ela vai passar o dia todo. Ela falou que não ia, mas eu vou fazer tudo para ela passar. Ela vai vir para cá hoje para passar o dia comigo. Minha amiga Thalita, que vocês já conhecem. A gente foi para o shopping juntos. Vocês conhecem Thalita, né? Ela estava aqui no bolão de um carro. Vez ou outra, quando Deus prepara esse momento, a gente se encontra. Então, ela vem para cá hoje. Eu acho que talvez, mais tarde, lá para as quatro horas, talvez a irmã Josi dê um pulinho por aqui também. As meninas dela não estão muito bem. Aí, talvez ela venha. Talvez sim, talvez não. Não sei. Mas se ela vir, vai ser muito bom. Se ela não vir, a gente se vê à noite no culto. Porque hoje eu vou para o ciclo da oração e... É de joela. Então, é isso, gente. Eu vou gravando para vocês o que foi acontecendo no meu dia. Eu vou estar mostrando o negócio de casa, não. Fazendo o serviço de casa, essas coisas, não. Até porque eu não vou fazer, tá? Vou gravar meu almoço, que inclusive já está pronto. Né? Meu almoço já está pronto. Ontem eu gravei a mesa do dia dos namorados. Aí, ficou ali a sobremesa. E ficou também a comida que eu fiz, né? O Leonardo está cantando. Uma zoada de fundo. Cantando. Aí, ficou a comida. Eu jantei na Leonardo. Jantei na Leonardo e ainda sobrou. Então, vai ser o nosso almoço hoje. Um macarrão na travessa que eu fiz. Bem gostoso. Então, é isso. Hoje eu estou tranquila. Estou na paz. Quero ficar tranquila. Quero estar fazendo muita coisa. Só vou varrer minha casa, né? Que a Thalita vai vir aqui. Chegar aqui. A casa toda cheia de casa. Pegar um brinquedo ou outro que o Leonardo espalhou. A casa está lotada de brinquedos espalhados, né? Porque isso aí não tem como. Ó, o quarto. Enquanto eu estava fazendo a live, ele estava fazendo a festa, ó. Espalhou o brinquedo para tudo quanto é live. E hoje eu vou ficar mais no telefone respondendo. Porque está chegando tanta mensagem aqui para mim. Já chegou um monte da igreja. Já respondeu um monte. Os irmãos me dando um feliz aniversário. As minhas amigas me dando um feliz aniversário. O pessoal no Instagram me dando um feliz aniversário. A família me dando um feliz aniversário. Então, estou respondendo todo mundo. Alguns momentos depois. Minha gente, eu vou usar uma coisa a vocês. Eu disse que iniciei esse vídeo sem pretensão de nada acontecer, né? Mas poderia ser que Deus mandasse algo. E não é que Jesus mandou. Olha o que essa mulher abençoada chegou aqui. Bateou, minha gente. Minha gente. Eu vou dar até pausa nessa TV. Olha só, minha gente. Chega a Thalita aqui. Eu disse, minha gente. Vou arrumar a casa aqui. Thalita vai vir passar um momento aqui comigo. À tarde comigo, que é meu dia. Olha o que ela chega na mão. Para bem para você. Eu não creio. Minha gente. Olha que coisa a maior coisa essa mulher fez para mim. E eu juro para vocês que eu não estava esperando. Ela disse que queria fazer algo para mim. Aí eu imaginei. Eu poderia até ter imaginado algo. Mas não imaginei que ela ia fazer um bolo perfeito desse para mim, não. Porque ela estava... Tu vai sair. Tu não vai sair. Tu não sei o quê. Eu disse, alguma coisa ela vai preparar. Gente, olha que mulher especial. Jesus voltou na minha vida. Vê mesmo. Vê mesmo. E ela está trabalhando... Eu vou deixar o Instagram. Está ali. Está aqui passando na tela. Na descrição. O canal dela também. Que ela está trabalhando com bolo, gente. Ela está fazendo bolo, salgado, doce, tudo. Né, amiga? É. Me ajudem lá. E ela faz esses bolos aqui. Perfeito. Vou tirar até uma foto para a capa do meu vídeo. Meu Jesus, que lindo. Olha, eu digo a vocês. Gigante é grandão, viu? Não é aquele bolinho de mês. Vê sério que só dá para uma pessoa, não. Eu disse, amiga. Eu não tinha programado uma festa. Agora eu vou ter que chamar as irmãs para comer um bolinho comigo. Porque olha só que benção que Jesus mandou. Que lindo, gente. Ela fez para mim de surpresa. Surpresa. Já agradecia a ela. Ela sabe o carinho imenso que eu tenho por ela. O amor. Né, Jesus? Ele é assim. Ele prepara tudo para nossas vidas. Eu fiquei muito feliz. Fiquei pulando aqui. Eu quase dava um pulo no braço dela. Aí eu disse, Calita, amiga. Eu tenho um negocinho ali brilhoso. Já que chegou um bolo perfeito. Vamos fazer um cenário para tirar foto. E bateu parabéns para mim, né? Aí eu tenho essa bandeirinha aí. Que eu não sei nem como é que chama isso. Esse cenário aí. Cortina de coraçãozinho, né? Aí eu disse, pronto. Vamos usar essa cortina. Combina. Aí a Talita está desenrolando ela ali. Desenrolando. E a gente vai colocar aqui. Eu vou ver se dá certo alguma das irmãs vem. Porque como eu falei vocês, é meio de semana, né? Quarta-feira hoje. E tem ciclo de oração à noite. O pessoal está trabalhando. Outros estão atarefados. Mas eu vou mandar um zap aqui no grupo. Aí qualquer coisa. Umas quatro horas, amiga. Ou antes. A gente bater. Quatro horas. Quatro horas é melhor, né? Porque daí come. Ainda tem umas cinco horas. Irmã vai. Se que meia para cuidar, né? É. Talita também vai para casa também. Cuidar que ela vai. Tem os compromissos dela. Aí eu vou ver se dá certo de chegar alguém aqui. Para a gente celebrar e comer esse bolinho. Vou mandar comprar uns guaranazinhos, né? Umas duas coca ali para a gente. Que a gente só gosta de coca. Não bebe e nem coma, mas come. Come e muito. E muito. Ai, gente. Eu estou tão feliz. Vou correr lá para o Instagram agora. Que lindo esse bolo. Perfeito. Eu amo rosa. Ela acertou em cheio. E eu disse... Ela não sabia, velho. Está vendo? As coisas como é guiada pelo Espírito Santo. Eu disse a ela. Amiga, todo ano. Eu sempre gosto de programar alguma coisa. As pessoas já me conhecem. Já sabem. Que eu gosto de fazer bolinho. Seja o aniversário do Leonardo. Seja o meu. As irmãs da igreja. Eu estava perguntando. Eu estava dizendo a ela. Vai ter bolinho. Até meu pastor. Botou no grupo da igreja. Irmã Laís, vai ter bolo. Se tiver, me chame. Eu disse... Não, pastor. Devido a minha condição. Eu não estou podendo agora. Eu vou sair final de semana. Como eu falei a vocês. Estou querendo ir para churrascaria. Aí para não fazer os dois. Para não ficar pesado. Eu não vou fazer. Está certo. Mas o que, gente? Foi Jesus mesmo que já botou esse desejo de não fazer. Porque Jesus já tinha tado o desejo do coração de saber suar daí. De fazer para mim. E eu nem sabia que ela gostava de rosa. Amo rosa. É rosa, preto e branco. Minhas cores favoritas. Já fica a dica aí também. É. A mina já sabe. Pronto, gente. Vamos decorar aqui. Agora vai ter uma festa. Em plena quarta-feira. Ô, Glória. Glória. Gente. A dona aranha subiu pela parede. Deu a chuva corp. E eu derrubou. Já passou a chuva. Os olhos ainda vão surgir. E a dona aranha vem lá do bicho. Ó, a alegria do almoço. Tá linda. É uma benção, viu? Fui uma macarronadazinha aqui improvisada pra gente. Ó, que benção. Ficou. Comprei uma coquinha. Ela tá almoçando. Dando almoço a Lelá ao mesmo tempo. E a gente tá comendo aqui. E ela faz um precepado pra elas verem comerem, né, amiga? É uma benção. Eu não sei quem é a Marquinha. Você é oi. É tu, amiga. É tu. É tu. E agora eu vou pra Netflix. Porque a gente não é bicho nem nada. Vamos ver alguma coisa enquanto a gente almoça. Já já vou arrumar o meu cabelo. Já convoquei o povo de Deus pra chegar aqui de quatro horas. Pra gente bater parabéns. Já já a gente vai decorar aqui, gente. A gente botou só a cortina ali. Tá ali girando. No vento. Mas eu vou ajeitar direitinho. Mas tá linda. Pra gente fazer aqui um negocinho legal. Aí é isso. Tamo aqui almoçando. Graças a Deus. Simples, tudo simples. Que ela sabe que eu sou simples. Mas com amor, né? E com carinho. Porque ela merece. E nós merecemos. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estão vendo só como ficou legal? Eu amei, gente. Esse bolo de Thalita perfeito. Por favor, sigam muito ela lá no Instagram. Essa é a força, esse apoio pra ela por lá, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. E também vai estar passando na tela pra vocês. Muito perfeito esse bolo. Muito lindo. Eu amei. Sandália, alô. Olha a outra. Foi com a sua sandália. A gente chegou. Minha gente, chegou minhas convidadas. Varou aqui, abençoada, valorosa. Oi, gente. Vê todo mundo pro Parabéns de Laís Berta. Olha que benção. Improvisado, né? No De Repente. Mas Jesus preparou esse momento pra gente. Minha dirigente, irmã Aline. Irmã Josi, que vocês já conhecem. Minha amiga Thalita aqui. Me presenteou com esse bolo abençoado. E minha diaconisa, Nathalie. Gê e Mini, né? E Leleu. E eu, né? Vamos embora agora. A gente vai orar, bater parabéns e comer em nome de Jesus. Agora tá, galera. Não, não, não. Quem vai orar é a nossa irmã Aline. Eu tô voltando de mato porque senão vai dizer Thalita. Não, a gente tem que dizer Thalita. Porque ela foi quem programou tudo direitinho. Agora, soberano de Deus eterno, Pai, estou aqui, Senhor, dia da Tua santa presença. Desde já, Senhor, te apresentando a Tua xíria na Tua irmão. Deus, apresentando aí, Senhor, mais um ano de vida. Deus, dê força, dê graça, dê ânimo. Ah, Senhor, eu te peço, Senhor, abençoe a Tua filha cada dia mais, cada vez mais. Dê saúde, entendimento, Senhor. Nós sabemos que Tua filha já é uma mulher virtuosa, Senhor, na Tua presença. Deus, acampa o Teu anjo, Senhor, nesta tarde. Deixe um sinal, Senhor, na vida da Tua filha espiritualmente. Deus, materialmente, o Senhor já abençoou. Deus, aquilo que Tua filha vinha pedindo, Senhor, dentro do coração dela e planejando. O Senhor é fiel nesta tarde. Estamos gratos, Senhor, nesta tarde, por estar na Tua presença, Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns pra você, Senhor! Deus, 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 Deus. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, Deus, 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 Deus. Muita felicidade Muitos anos de vida É bênção, é bênção É bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Com mais anos de vida Lá aí, lá aí, lá aí, lá aí, lá aí Minha gente, aqui eu vim mostrar a vocês O meu bolo perfeito Gente, olha só esse bolo que Thalita fez Massa de chocolate, recheio de chocolate Ficou muito gostoso Super molhadinho Uma delícia, todo mundo que tava na festa Amou as irmãs, comendo, tudo saboreando As crianças, eu também, Thalita também Simplesmente perfeito, gente Compre muito com ela e comendem muito Sigam muito ela no Instagram, daí se apoiam ela por lá, tá bom? Gente, acabou a minha festa Ai, como foi bom Foi rapidinho As irmãs chegou de 4 horas Em torno de 4 e meia Ai, agora é 5 e 40, né? A gente É... Orou, né? Oramos Agradecemos a Deus pela minha vida Por todos nós É... Batemos parabéns E depois a gente comeu o bolo Gente, que bolo Perfeito Perfeito Thalita fez a massa de chocolate O recheio de chocolate que eu amo Ela acertou em cheio Bolo super molhadinho Bem cremoso Uma delícia Ai, eu parti o bolo Dei tudo pra as irmãs levar Porque eu não quis ficar com muito bolo aqui em casa não Deixei só um pedaço pra mim comer Comi dois pedaços Isso mesmo Comi dois pedaços Deixei um pedacinho ali pra comer amanhã Mandei bolo pra uma irmã da igreja Que não deu pra ela vir Mandei pra ela Mandei pro meu pastor Pra minha missionária Mandei pra outra irmã que tava aqui Mandei pra outra irmã que faz parte do grupo Que não deu pra ela vir Parti O bolo foi abençoado Deu pra gente tudo ir comer As irmãs de hoje comeu As meninas comeu As irmãs de hoje tava aqui comeu E eu ainda mandei Porque eu não vou tá ficando, gente Com muito bolo aqui em casa Porque é muita coisa pra mim Né? E eu fiquei muito feliz O bolo tava delicioso Uma delícia Sobrou refrigerante Eu comprei Coca-Cola pra gente Comprei três Coca-Cola Ainda sobrou uma e meia ali Comprei essa Coca-Cola aqui, ó Ainda sobrou uma Coca e meia ali É isso, gente Agora eu vou voltar com vocês Só lá na igreja Tá bom? Aí quando eu chegar da igreja Eu compartilho com vocês É... Eu finalizo esse vídeo com vocês Né? Irmão José lavou aqui as louças pra mim, ó Lavou aqui Lavou as que a gente comeu Tá aqui na... Na coisa Aqui ficou o negócio do topo É quando eu chegar Eu ajeito pra guardar Ó o que lindo do topo É do... Dos coisinhas do bolo Quando eu chegar também Eu boto a mesa pra dentro E boto essa mesinha pra fora Lá a Nathalie assistindo Vou botar agora Não que eu vou dar uma descansadinha De meia hora Que daqui a pouco vai ser Hora de sair de novo Agora é 5h40 Aí umas 6h30 eu vou cuidar, né? Pra ir pro ciclo de aração Ter esse vestido Ter essa tiara também E eu vou botar meu cabelo na touca Mas nem vou Daqui a pouco eu vou Vou sair mesmo de qualquer maneira Eu não sei se eu vou pra igreja Com esse vestido Eu só boto outra roupa Acho que eu vou botar outra roupa Hoje não é pra gente ir de fardamento não Aí vou botar roupa aqui pra gente Foi muito maravilhoso, gente Muito maravilhoso Eu gosto, sabe? De celebrar esses momentos assim Não deu pra minha irmã vir Mandei o convite pra ela Ela disse que não dava pra ela vir A minha sobrinha também não veio Então eu celebrei Com a minha família Em Cristo Jesus, né? Vocês sabem que a minha família É de ir longe Acho que tem aqui Cada um tem sua vida Tem suas coisas pra fazer Enfim Aí não vieram Mas graças a Deus Que as irmãs da igreja Veio A gente comeu bolo Mandei bolo pra todo mundo Que Pra as irmãs da igreja Que não veio Como eu falei Meu pastor A esposa dele Que não deu pra vir Porque a irmã dela Também foi aniversário hoje Por isso que ela não veio Senão ela tinha estado aqui Junto com a gente Ela gosta também De estar assim Com esses momentos Com a gente, sabe? E a outra irmã também Que tava um pouco enferma Não veio Mas isso eu gosto de De dar, sabe? Assim as irmãs Porque elas sempre Ficam sempre comigo Sempre me ajudando Né? São bênção de Deus Na minha vida Aí graças a Deus Finalizou Foi uma comemoraçãozinha Simples Mas que fez toda a diferença Eu quero agradecer De todo meu coração A Thalita Porque se não tivesse sido ela Esse dia maravilhoso Hoje não tinha acontecido Ela fez toda a diferença No meu dia Do meu aniversário Né? Que eu não tinha programado nada Não ia acontecer nada hoje E ela fez tudo isso Pra mim Com todo amor Todo carinho Montou ali Tudo direitinho Fez foto minha Fez vídeo Pra eu botar no meu Instagram Então assim Obrigada amiga Eu já te agradeci Você sabe que eu te amo demais É uma amizade Que eu quero cultivar Pra minha vida Toda Né? Um presente de Deus Na minha vida Aí eu coloquei A bolsa já tá aqui preparada Coloquei a garrafinha nova Que eu comprei pra ele Aqui na minha bolsa Deu super certo Aqui lá na igreja Eu coloco água Pra não levar peso de casa Essa minha bolsa é muito pesada A gente leva essa bolsa É um peso E ainda leva o Leonardo O Senhor Revestidos da coraça de Jesus Como os servos, seu filho sim da luz Godalhando-nos em Cristo a sua cruz Vamos, vamos trabalhar Os perdidos, vamos com amor buscar Ao desesperado, vamos declarar Que Jesus está pronto a nos salvar Hoje vamos trabalhar Acordar, acordar Despertar, despertar Sim cantar, sim cantar O Senhor não tardará Esmachamos para aquele bom país Onde o crente sim é Cristo Quem os diz com seu Salvador Traz sempre ali feliz Vá com ele descansar O glória Amém Que a igreja possa acordar Aleluia, glória Louvado Seja glória E para Deus nada é impossível Mas é necessário em você, aleluia Colocar a nossa fé em prática Porque muitas vezes nós dizemos Eu creio e não creio Muitas vezes nós dizemos Aleluia, glória Eu confio, não confia Aleluia Então o Senhor Jesus está falando Nessa noite Aleluia Filha de Deus Fiel Para cumprir Ou seja É porque o nosso Deus irmão Ele é assim Jesus ele não vai prometer Pra mim e pra você Pra cumprir Porque ele não vai O homem ele vai prometer Pra mim e pra você E não cumprir Mas o meu Deus O teu Deus Como ele promete Ele cumpre Aleluia Aleluia Deus Amém Eu vou tomar tempo Igreja Eu desejo de agradecer Eu vou deixar um reciclo Em Salmos 126 E o 3 Que diz assim A palavra do Senhor Como grandes coisas Tem feito o Senhor Por nós Por isso estamos alegres É verdade né Grandes coisas o Senhor tem feito Por cada um de nós Grandes coisas o Senhor tem feito Pela minha vida Eu estou alegre Eu estou feliz Estou grato a Deus Mas ainda vou deixar aqui também Em Isaías 43 E o 18 Que diz assim Não vos lembrei Das coisas passadas Nem considerei As antigas Eis que façam Uma coisa nova Eis que façam Uma coisa nova Eu creio Em nome de Jesus Que não só na minha vida Deus está fazendo Algo novo Como na vida Da igreja também Aqui eu quero agradecer A Deus né Como eu já havia falado Pela minha vida Mais um ano Que o Senhor me concedeu De vida Mais um ano Na presença do Senhor Porque é o mais importante Para mim O que eu peço a Deus É saúde Força para fazer a obra dele Saúde para cuidar do meu filho E as demais coisas Elas serão acrescentadas A palavra ela vem nos dizer Buscar primeiro o reino de Deus E as demais coisas Serão acrescentadas Buscar primeiro as coisas Do alto Glória a Jesus E não as daqui da terra Então eu sou grato ao Senhor Pela minha vida Grata por tudo Que Deus tem feito Quando eu digo tudo É muita coisa Eu vou ver zumbi Porque as horas Já não dá mais tempo De falar tanto Mas Deus ele é fiel Na minha vida Eu não mereço tanto Que Deus tem feito Quanto grandes coisas Na minha vida Como o Salmo 126 Eu falo a esta noite Eu agradeço Em nome de Jesus Amém Vamos orar Se eu escolher aí Vamos orar Pela vida de Larissa O que a gente pode dar É a oração Amém Eu disse pela manhã Muitas vezes a gente Quer receber presente Quem não quer Receber presente Mas eu acho que A melhor bênção É o Senhor Estar com as mãos Estendidas sobre as nossas vidas Não deixar que aconteça nada E está dando sempre Algo para que a gente Possa sobreviver Não tem coisas melhores Quantas pessoas Estão embaixo Do viaduto Neste momento Não tem onde dormir Não tem onde dormir Não tem onde dormir Mas nós temos Temos onde dormir Ainda estamos na casa Do Senhor E na Sua Palavra E ainda tem de presente A mão estendida dele Sobre a nossa cidade Não tem presente Melhor Não é isso Vamos estender a mão E vamos orar Pela vida de lá E justo e eterno Deus Pai estamos aqui Senhor Neste momento Senhor Entregando a vida Da Tua filha Aqui Senhor Nas Tuas mãos Senhor Pedindo Pai A Tuas bênçãos Sobre a vida dela Pai Continua Pai Segurando Com a sua função Poderosa Senhor Nas mãos dela Livrando ela De todo mal Senhor Ó Deus Amado Toma a frente Da Tua filha E cobre ela Com o Teu sangue Ó Deus Amado Tu sabe Da necessidade Tu sabe Que a Tua filha Precisa Ó Deus Amado Tu conhece Todas as necessidades Senhor Ó Deus Abençoe o Seu Mar Seu filho Vai Senhor Despeçamos Beijos Para a vida Da Tua filha Ó Deus É isso Que nós Te pedimos Pai E confiamos Pai Na Tua bênção Sobre a vida Da Tua filha Em nome De Jesus Amém Justo e eterno Deus Pai Estamos aqui Senhor Minha gente Cheguei da igreja O culto Foi uma bênção Consegui compartilhar Um pouco Com vocês No final do culto A irmã me deu A oportunidade Para louvar E ela orou Pela minha vida Juntamente com a igreja Eu consegui pedir Para a irmã Gravar esse momento Com certeza Eu coloquei Para vocês Gente O meu dia Foi excelente O dia do meu aniversário Foi muito além Do que eu imaginei Porque como eu falei A vocês Eu iniciei esse vídeo Falando que eu não ia fazer nada Eu não ia fazer nada Eu realmente não tinha programado nada E Deus programou Para mim Um dia perfeito Deus programou Uma festa Para mim Deus programou Pela manhã Um culto maravilhoso Pela manhã A irmã Orou pela minha vida Também na consagração Agora no Itorou Novamente Eu ganhei vários presentes Ao longo da semana Desde a outra semana Que eu estou ganhando presente Que Deus está me abençoando Com presente Inclusive ganhei outro Da missionária Lá da igreja Está aqui nesse saquinho Então assim gente Bençãos e bençãos E bençãos Enfim Sem falar A quantidade de mensagens Maravilhosas Que eu recebi De todas vocês Lá no meu Instagram Eu vou postar uma foto Daqui a pouco Aqui no Youtube Também Na comunidade do Youtube Eu tenho certeza Que vocês vão ter deixado Muitas mensagens Abençoadas Para a minha vida O meu dia foi tão corrido Que eu não consegui postar Aqui na comunidade do Youtube Falando que era Meu aniversário hoje Mas eu vou postar Agora à noite Ainda dá tempo Agora é umas 9h20 Por aí Dá tempo Eu vou postar Começar esse vídeo Eu vou postar Eu tenho certeza Que eu vou receber Muita mensagem de carinho De vocês Então eu só louvo a Deus Pela minha vida Pela vida do meu filho Pela vida de vocês O meu dia foi abençoado Eu falei para vocês Que eu ia mostrar Alguns presentes Que eu ganhei De uma seguidora Que eu ganhei Da minha família Aqui do meu irmão Esse também aqui Eu ganhei esse também aqui Da irmã Da missionária da igreja Eu ganhei um De irmã Josi Eu abri hoje à tarde Não mostrei aqui A vocês no vídeo Só que eu estou achando Que esse vídeo já está longo Então o que eu vou fazer Amanhã Eu vou gravar um vídeo A parte Só mostrando para vocês Os presentes Que eu ganhei de aniversário Porque eu ganhei alguns Então eu acho muito válido Eu gravar um vídeo Mostrando para vocês Já é mais um conteúdo Para eu compartilhar com vocês Tá bom gente? Para não estar mostrando aqui E não ficar muito longo Então que Deus abençoe A vida de vocês Um cheiro Quando vocês assistirem Esse vídeo Já vai ter passado O meu aniversário Eu espero Que eu tenha gravado Esse vídeo Que eu poste esse vídeo O mais rápido possível Mas é isso Hoje é dia 5 Do mês 6 de junho E hoje é o meu aniversário Eu estou muito feliz 31 anos Gente 31 anos Para a glória de Deus E mais um ano Na presença do Senhor O mais importante Para mim é isso Estar com saúde E estar na presença de Deus Tá bom? É isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Que Deus abençoe vocês Hoje e sempre